Há um elefante sob o tapete da política institucional brasileira desde ontem. Ao reconhecer que há sinais de verdade nas delações dos executivos da Odebrecht e pedir investigações sobre expoentes máximos dos principais partidos do país, o ministro Edson Fachin, do STF, criou um fato político extraordinário. Se interpretado corretamente e se, mais importante, houver coragem para tirar desse fato todas as suas dolorosas consequências, ele poderá reverter a maré de retrocessos que varre o país. Seus três sentidos principais são claros. Primeiro, enfraqueceu-se dramaticamente porque tornou-se inverossímil o discurso que associava corrupção à esquerda. Esse discurso marca o cenário político e o debate de ideias no Brasil há 12 anos, desde o Mensalão. Levou ao golpe parlamentar de 2016 e manteve eficácia mesmo depois. No governo Temer, cada ataque aos direitos sociais, cada nova concessão às elites é justificada como uma suposta correção de rumos, como um ato para pôr fim à lambança que a mídia associa, até agora com sucesso, aos governos Lula e Dilma. A lista de Fachin desmonta essa história da carochinha, essa conversa para brasileiro dormir. Ela escancara que a corrupção está no DNA do sistema político. As eleições são caríssimas. Ninguém se elege sem dinheiro das maiores empresas. Todas elas exigem, como contrapartida, que os governantes executem seus projetos. Que os senadores, os deputados e até os vereadores votem leis que as favorecem. A representação popular está sequestrada. Na lista de Fachin estão todos os ministros importantes de Temer. Todos os tucanos emplumados. Aécio, Serra, Alckmin. Todos os cardeais do Congresso que comandam a aprovação das leis antissociais. O álibi acabou. O discurso esvaziou-se. O rei está nu. Nenhum desses retrocessos poderá mais ser adotado a pretexto de limpar o país. Faz enorme diferença. O segundo sentido da lista de Fachin é ainda mais crucial. Porém doloroso também para a esquerda histórica. Ao chegar aos governos, essa esquerda foi capturada pelas lógicas de conluio entre o poder econômico e o político. Lula e Dilma não tocaram nos direitos dos humildes, nem nos privilégios da Casa Grande. Nos seus governos, as empreiteiras, os bancos, as grandes empresas multinacionais e as campeãs nacionais continuaram dando as cartas. Águas passadas não movem moinhos. Mas haverá disposição de agir diferente no futuro? Lula é candidatíssimo em 2018. Chico Alencar também. Mas o que o PT, o PSOL ou o PCdoB, por exemplo, tem a dizer sobre a reforma política? Se chegarem ao governo, continuarão reféns de um congresso eleito com dinheiro do poder econômico e subordinado aos seus lobbies? O terceiro sentido da lista, da Odebrecht, pode ser encarado como uma provocação que não é dirigida nem ao sistema representativo, nem à esquerda histórica, mas aos movimentos e às pessoas que querem outra política. Não é o momento de assumirmos a responsabilidade de fazer nós mesmos aquilo que cobramos em vão dos que sabemos que não nos representam? Intuímos, com muito realismo, que a reforma política não virá dos partidos. Mas é cômodo criticá-los. Se a falsidade do sistema político está exposta, e se já sabemos que a esquerda desse sistema acomodou-se a ele, por que não assumir o protagonismo? Uma reforma política profunda pode ser também popular. Pode começar, por exemplo, com uma proposta muito concreta. Submeter a referendo revogatório todas as principais medidas adotadas no governo Temer. A terceirização. A entrega do pré-sal. O congelamento dos gastos sociais. Os obstáculos à demarcação das terras indígenas e de outros povos originários. A contra-reforma da Previdência, caso o Congresso ouse aprová-la ainda agora. Uma reforma política autêntica não deve ser feita para aperfeiçoar o sistema de representação, mas para questioná-lo, colocá-lo em xeque e, em especial, criar mecanismos de democracia direta e participativa. Ela pode incluir, por exemplo, facilitar os plebiscitos e referendos sobre temas cruciais, permitir candidaturas autônomas, independentes dos partidos a todos os postos eletivos, limitar os salários dos representantes, eliminar privilégios como custeio de educação e saúde privadas, instituir o orçamento participativo, inclusive por meios eletrônicos, em todos os níveis de governo, submeter os mandatos a consultas revogatórias, prever mecanismos para que os próprios cidadãos intervenham na redação de leis complexas, que exigem saberes específicos. Subitamente, o caráter corrupto e primitivo do sistema político brasileiro está exposto. Tudo indica também que a disposição de reformá-lo não partirá de seu interior. A questão é, nós, que sabemos de seus limites e misérias, estamos dispostos a lutar pela sua transformação ou transferiremos, nós também, essa responsabilidade? Legenda Adriana Zanotto